Olá, começa agora mais um programa Arte Brasil e hoje um programa especial, afinal de contas comemoramos nesse mês o Dia das Mães, não é verdade? Então eu quero aproveitar e parabenizar a todas as mães deste Brasil, parabéns por tudo que vocês nos fazem, né? Nós filhos, não é verdade? A gente tem um grande carinho pela mãe, o carinho, o amor de mãe é inconfundível, não é verdade? E eu tenho várias mães, eu considero você como minha mãe, tenho certeza que você me considera como filho E hoje, como eu disse, o programa é especial porque quem vai ensinar a aula aqui, ela está um pouco nervosa Também ela nunca fez isso, nunca apareceu na televisão, vai ser a primeira vez que ela vai ensinar uma aula na televisão E é a minha mãe Tudo bem, mãe? Tudo bem, Rogério, e você? Tá nervosa? Pouquinho É um programa diferente que a gente decidiu homenagear, além da minha mãe, a todas as mães deste Brasil, não é verdade? Aham Ô mãe, você trouxe aqui uma sugestão que está fazendo um sucesso, as mulheres adoram Que é o organizador de bolsa, né? Isso Como é que é essa história de organizar bolsa? É pra trocar de bolsa, fica fácil, facilita, aí a gente coloca tudo dentro, só colocar na outra bolsa Ah, porque as mulheres têm várias bolsas, né? Têm, várias bolsas Eu sei que você tem várias bolsas lá em casa Tenho, é verdade Cada hora você está com uma bolsa, então é pra facilitar a vida? Facilita, facilita Aí você coloca tudo que você precisa aqui numa bolsa Tudo, cartão, celular Vai trocar de uma bolsa pra outra, só troca o organizador Só Ah, ideia é bom, hein? Gostei Vamos começar então, Laura? Vamos, vamos começar A gente vai começar por essa parte de fora do organizador Tá, essa lateral aqui, né? Isso, essa parte Foi feita em partes Foi, foi primeiro a parte de fora e depois a parte de dentro Tá E essa daqui são dois tecidos 20 por 27 Uhum E aí a gente corta a manta um pouquinho maior E vamos costurar esse tecido nessa manta Vou pegar aqui a Janome Essa é a Janome 2008 Que é ótima Ela costura até oito camadas de jeans Oito É uma máquina sensacional Isso Que ponto que você pôs aí? É o ponto reto Tá Então a gente costura ela toda E só que eu esqueci de uma parte aqui Pode falar Essa, antes de costurar Eu tenho que dobrar o tecido Gente, aqui é a primeira vez, né? Tem que dobrar o tecido, olha Você vem aqui, dobra o tecido A gente vai passar, passa aqui Aí dobra mais uma vez, olha Tem que fazer todas essas dobras assim, ó Ela fica assim, por quê? Ela fica com as marcas Que daí que eu coloco de volta na manta E vou, nesses vincos aqui, ó Eu vou costurar aqui elas, ó Tá vendo? Ah, tá Que daí ela fica o matelassê Que fica assim, olha, gente, olha Ah, aqui, ó Como é que chama isso daqui? Matelassê Que é essa parte, a parte de trás dá pra ver direitinho, olha Olha só Tá vendo? É É que aqui eu me empolguei e já fiz Mas não tem problema, hein? Então, aí você já fez esse matelassê, ó Com a manta Isso Formaram esses quadrados É Que deixa mais firme, né? A manta Corta o excesso da manta, né? Aqui Tá E aí também tem a lateral Que a gente corta duas vezes, 20 por 11 São duas dessa medida aqui Também da mesma forma Que é a lateral No organizador Você vai dobrando pra formar isso Matelassê, ó Pronto E o fundo também Do organizador A lateral aqui são duas, né? São duas O fundo é um só Olha As medidas também vão estar tudo passo a passo No site do nosso programa 27 por 10 www.programaartebrasil.com.br Isso E agora? Aqui tem a alça também Que é 14 por 5 São duas São duas dessas aqui, ó Aí como é que faz? Dobra em duas vezes assim, ó Mais uma vez Costura dos dois lados E ela fica assim, ó Certo Tá? Que são as duas alças Certo? Olha aqui Tem essas alças Justamente pra facilitar na hora de trocar De uma bolsa pra outra Agora Essa daqui É a parte que é 39 por 15 É uma vez É essa parte da frente Que vai as canetas Então é assim O tecido É Assim a gente dobra E na dobra aqui Vem fazendo uma costura Eu já trouxe aqui Já costurado Que daí facilita Vamos ver então Aqui, ó Já fiz uma costura aqui, ó Olha só Ok Tá? Aí marca com uma canetinha A gente marca daqui até aqui 12 centímetros Certo Aí vem repetindo 4 centímetros Olha Uma, duas, três Essa é uma caneta própria, né? É A caneta pra patchwork Que depois apaga Tá Tá? Então são três vezes Uhum Aqui Eu vou colocar Que vai fazer essas divisórias aqui Isso 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 daqui é pra pôr caneta? Isso Caneta, celular Pode pôr, né? Celular Coisas pra maquiagem Ó Né? Aqui Ah, entendi Fica bem organizado Fica Porque bolsa de mulher é um negócio complicado, né? Quando vai precisar de uma caneta É Nunca acha Então, essa parte aqui, ó É Eu vou colocar sobre essa daqui, ó Que foi feito uma tela C Tá Então eu vou colocar aqui Eu vou pôr alfinete E vou fazer uma costura aqui nessa lateral Certo Você já tá acostumada a costurar com a Janome 2008, né? Já Eu aprendo lá com a minha professora com essa daqui Como é que chama a sua professora lá de tu? É a Cida de tu Um beijo, Cida E um beijo pra Cris também, minha amiga Que a gente faz aula junto Então, as aulas estão valendo, hein? Ó Tá fazendo bem, viu Cida? Parabéns Uma excelente professora Aí eu venho passando, né? Com a Janome Olha, gente Essa máquina Janome é sensacional Modelo 2008 Oito tipos de ponto de costura pra você Ela tem um retrocesso É uma máquina sensacional da Janome Uma máquina forte, resistente Você que tá procurando aí uma máquina pra fazer trabalho de costura Fazer pequenos ajustes Olha, ela costura até oito camadas de jeans Como vocês estão vendo aí, tá certo? Mais informações, você pode ligar pra central de atendimento da Janome No 0 operadora 11-322-2633 Ou acessar o site www.janome.com.br Janome é sinônimo de qualidade É a maior fabricante mundial de máquinas de costura doméstica Então, você precisa ter a sua Janome Então, o próximo passo aqui nessas marcas Deixa eu só mostrar que você costurou, né? Fez aqui o retrocesso Então, essa parte aqui já ficou costurada, certo? E agora? Agora, nessa marcas aqui, a gente vai colocar os alfinetes, ó Porque vai a costura aqui Também passa uma costura reta Eu já ponho o primeiro alfinete, aí o que eu faço? Eu levanto aqui Aí a pessoa mede, se quiser colocar a caneta assim, ó Pra ver a... Certo Aí vem com o alfinete e coloca aqui Nessas três aqui, faz a mesma coisa Nessas daqui Tá E aí vem, depois que fez na última aqui Vem aqui no final E faz Aqui também, ó Uma costura Vai sobrar um pouquinho Que é o bolso Se você for ver ali, ó Tem umas dobrinhas aqui, ó Que vai pra pôr celular Aqui? Isso, aqui é o bolso Ah, pra pôr celular É, que vai ficar assim, ó Olha, quer ver? Ó, essa daqui, ó Tá vendo? Aí eu costurei E aqui por baixo também Aqui você já trouxe um passo adiantado, ó Isso Olha só Já costurou Aqui você pode trabalhar pontos, né? Decorativos Decorativos, isso Pra dar um detalhe, um destaque, né? É E agora? Agora é a lateral aqui O que que eu faço? Eu faço assim Eu vou colocar aqui do lado Direito com direito Isso Direito com direito Com o infinito E venho costurando aqui Na januna Faz isso dos dois lados, né? Dos dois lados Vem costurando, ó Faz dos dois lados Certo E aí vem com a outra parte também, né? Que é essa daqui que a gente tinha feito Que é a parte de trás, né? Essa daqui, ó É A parte de trás E vem colocando na Acho que não é essa daqui, não Cadê a outra parte? Enquanto você vai procurando aí a outra parte Eu quero lembrar que você pode comprar A 2008 da Janome Na vitrine do artesanato, tá certo? Não perca tempo Adquira já a sua Janome 2008 Com oito tipos de pontos de costura Você pode ter essa máquina aí na sua casa, tá certo? Vamos mostrar imagens aí Dessa máquina que é sensacional Olha só os variados pontos de costura Que você pode fazer E mostrando pra vocês que realmente costura Os oito tipos de pontos, tá? Pode comprar agora ligando No 0 operadora 11-3382-2000 Ou acessar a loja virtual Vitrindo da artesanato.com.br Presente pra você O DVD de patchwork da Eliana Zeminat E também o calcador de costura, tá certo? É só ligar agora 0 operadora 11-3382-2000 Ou vitrindo da artesanato.com.br Achou, mãe? É Essa parte aqui, coloca aqui, olha Tá vendo? Que é essa de cá Essa é o fundo É a outra parte de trás Vamos chamar assim, né? Mas aqui já tá bem adiantado Então você já fez Já uni a lateral Essa daqui também E o fundo, ó Olha só Já fez a união Então nós já podemos ir para o próximo passo Mas daqui a pouco Depois do intervalo, tá? Então, olha Não mude de canal daqui a pouco O programa especial de Dia das Mães Volta já já Continue aqui que eu tô te esperando, hein? Já voltamos com o programa Arte Brasil Hoje especial de Dia das Mães Olha só esse organizador de bolsa Que a minha mãe veio ensinar para vocês Hoje aqui no nosso programa Programa especial com muita emoção Hoje, olha Antes, eu quero que você me ajude Ajude a divulgar o nosso programa Para que assim a nossa audiência Cresça cada vez mais É muito fácil Nós estamos com uma ação de marketing Da Mega Artesanal Você que vai para a Mega Artesanal Pode comprar com a vitrine do Artesanal A camiseta personalizada Do programa Arte Brasil Aí o que você vai fazer? Você vai adquirir sua camiseta Um preço irrisório Somente o preço de custo dessa camiseta Você vai vestir essa camiseta E vai até a Mega Artesanal Com a camiseta do programa Arte Brasil Chegou lá na Mega Artesanal É só comparecer no estande do nosso programa E trocar por prêmios Olha só Tem vários prêmios A Eco Bag Recheada com os prêmios dos parceiros Do programa Arte Brasil Você vai ganhar aí também A caneca do programa Ainda nós não temos a camiseta E a caneca para mostrar Mas nos próximos programas Eu vou mostrar aqui para vocês Tá certo? Então eu conto com a sua ajuda Para que me ajude A divulgar o programa Você que gosta de mim Gosta do programa Arte Brasil Não pode ficar fora dessa Tá certo? É só ligar lá no 0 operadora 11 133 382 2000 Ou comprar pela vitrine Da artesanato .com.br Ó Quem não conhece Gente Essa daqui é minha mãe Ó Todo mundo fala que é nova Né mãe? Você ouve muito isso Não? Escuta Ó Ela está ensinando aqui Para a gente Um organizador de bolsa Que é para as mulheres Na hora de trocar a bolsa Coloca tudo aqui dentro Você tem que ter um desse Viu Jô? Você tem que ter um desse Porque as vezes a gente vai fazer externa Cadê um papel, uma caneta A gente nunca acha Ó Você põe tudo aqui Ó Fica fácil de achar Certo? Vamos então recapitular O que você já ensinou Para a gente dar sequência Lembrando que todo o passo a passo Os modos, as medidas Vão estar no nosso site A gente começou com essa parte externa Né? E se eu pegar aqui Acho que vai ser melhor Né? Não, pode só comentar mesmo Essa parte da frente aqui Que vai ter todas as medidas Vai matelassar Vai fazer o matelassê Uhum E a parte de trás também Aqui As laterais As laterais também E o fundo também Aquele quadrado, né? Isso E o fundo também Uniu tudo, né? Como nós estamos aqui Nesta etapa já, ó Você só faz a união aqui, né? Isso Daí a gente une aqui, olha E falta colocar a alça Tá Então a alça A gente vai centralizar Aqui o meio, né? Uhum E vamos passar uma costura Aqui Olha aí Na Janome 2008 Fazer o retrocesso Pronto Alça dos dois lados Dos dois lados Tá? Aqui já tá pronto Olha aí Ok E agora? O próximo passo É o forro O forro é do mesmo jeito Que foi feito Essa daqui Que eu expliquei É a mesma coisa Só acrescenta Os bolsos Que vai estar Os moldes Vai estar no site, né? Certo Ah, então também Que é a mesma coisa Além dessas divisórias aqui Os bolsos Na parte externa Na parte interna aqui Olha Também tem Então fica Tudo bem organizado, né? É Pelo molde Vai dar pra entender Direitinho As costuras Esse aqui você pôs até um velcro É, se quiser pode colocar Ah, tá Tá Legal É do mesmo jeito Só que não vai a manta E o forro faz com as mesmas medidas Da parte externa Isso É a mesma medida Acrescenta só os Os bolsos Mas sem a manta Aí o que eu faço? Eu vou colocar Essa daqui, né? Eu vou colocar o forro Aqui dentro, olha Centraliza bem Eu vou colocar os alfinetes No forro você deixou Alguma parte Aqui, olha O forro Deixei É verdade Aqui, ó Eu deixei os 10 centímetros Pra fazer a vira Sabe? Pra virar Tá Tá? Então vou colocar dentro É direito com direito Que eu coloco Tá E vamos alfinetar aqui, ó A volta todinha Olha aí Lembrando que você pode adquirir A sua máquina Janome 2008 Com a vitrine do artesanal Você vai comprar, olha Com preço especial Especial mesmo pra você Que assiste sempre a gente, tá? A Janome 2008 Tem oito tipos de costura É, costura até Oito camadas de jeans Tá certo? E tem presente Quem compra com Arte Brasil O DVD de Pet Work Da Eliane Zepinati E também O PadQ Olha só O calçador que eu tava falando É o PadQ Que vai de presente Pra quem ligar agora Zero operadora 11 3382 2000 Ah, Rogério Facilita Consigo pagar em parcelas Consegue sim, tá? Você pode pagar em parcelas No seu cartão de crédito Sem juros, tá? Ou compre também Pelo site Vitrine do Artesanato Ponto com Ponto BR Bom, agora aqui Olha, eu já alfinetei tudo, né? Se alguém tiver dificuldade É bom alinhavar Antes de passar, né? Tá E aí vem, costura Vem costurando a volta toda Ok E aí é só Naquela abertura Que eu te falei Do forro Naquela abertura É que vira o O organizador Aí depois É só dar um ponto É, que é essa abertura aqui Que daí costura Na mão Na máquina Esse eu fiz na máquina Olha É importante o acabamento, né? É, aqui, olha Bordei aqui Olha aqui, ó Os detalhes Com os pontos decorativos Pode fazer fuchico também Tem umas que eu fiz Que eu coloquei fuchico Eu não trouxe mais Ah, é verdade Pode decorar, né? É só isso? Só isso Aqui também pode Quem quiser Tem o imã imantado também Colocar Uhum Aí vai do gosto da pessoa E você tá vendendo também Bem, né? Tô vendendo Essas peças Tô vendendo Por quanto você vende cada? R$ 35,00 R$ 35,00 Tá barato, hein? Dá pra ganhar um dinheirinho Tá muito barato Os organizadores de bolsa E as mulheres Devem adorar Com certeza, né? Adoro Vamos ver outras peças Olha só Que você Há quanto tempo você tá no patchwork, hein, mãe? Que você tá fazendo postos? Não, eu tô há pouco tempo Eu nem sei costurar E tem gente que fica com medo, né? Tá vendo? É pra mostrar pra vocês aí de casa Que é possível, né? Não precisa ter grandes domínios da técnica Você consegue aí Até ganhar um dinheiro extra É Isso é que é importante Eu trouxe os lixinhos pra carro Ó, lixinhos de carro aqui Que dá até dó Tem gente que fica com dó Mas é pra carro Tem também aquele ali que abre É o quê? Esse daqui, ó Esse aqui Esse é o fineteiro Ah, o fineteiro, ó É assim, né? E aí abre E você consegue colocar Aquele outro do gatinho É pra pôr a lã Linha Pra fazer o trabalho Aqui, né? Isso Ó, só do gatinho Pra pôr a lã Então, há pouco tempo Você já conseguiu aí fazer É Várias peças Várias A professora é boa, né? Chega mais perto A minha professora é É a Cida lá Manda mais um beijo pra Cida Um beijo, Cida O pessoal lá de Itu Eu sempre falo de Itu Porque minha mãe mora lá em Itu, né? É verdade E quem não sabe A minha mãe Ela é uma excelente artesã Né? Uma artista completa, não é? Mais ou menos Porque além de patchwork Ela também faz pintura em tela Porcelana É Tricô, crochê Então, muitas pessoas me perguntam Se eu conheço artesanato Se eu faço artesanato E eu falo que eu conheço lá de casa Porque minha mãe e minha avó também Fazem muito Então, eu quero aproveitar aqui E agradecer a minha mãe Por todo o carinho Pelo apoio Porque um dos principais motivos Desse programa Seu sucesso, que é hoje E também o meu trabalho Aqui nesta bancada É devido a ela Você tá chorando por quê? Emoção E eu já esqueci tudo que eu ia falar Te amo Eu também também Eu queria te agradecer Porque Você que me dá todo o apoio Pra estar aqui É que eu sempre apoiei ele Ele sabe disso É difícil as pessoas acreditarem No nosso trabalho E no nosso potencial Eu sabia que você ia gostar Gente, eu amo E eu queria agradecer Todos vocês desse lado Que estão torcendo pelo Rogério Eu amo todos vocês Eu quero agradecer Porque além de eu ter minha mãe de sangue Eu tenho milhares de mães De coração Por todo esse Brasil Então eu agradeço você aí de casa Que me assiste E por isso que eu considero você Como minha mãe também Eu sou muito soltudo Eu tenho milhares de mães Por todo o Brasil É tão bom isso Então eu preciso agradecer Porque você de casa também Percebe muito isso Às vezes as pessoas não acreditam muito na gente Às vezes a gente tem aquele receio Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E nada melhor que o amor de mãe Pra nos estimular Pra nos fazer acreditar em nós mesmos E assim a gente conseguir vencer E batalhar sempre Por isso que a gente precisa sempre ter Todo esse carinho E esse amor de mãe Que não existe Tá certo? Mãe, feliz dia das mães Te amo muito Feliz dia das mães pra você Pra todas as mães deste Brasil Tá certo? Pra todas as minhas mães Que sempre estão aqui comigo No programa Arte Brasil Beijo grande Amo você E amo todos vocês aí também Tá certo? E assim, com muita emoção A gente vai encerrando esse programa Que foi um dos mais difíceis De eu apresentar até hoje Tá certo? Beijo Brasil Obrigado pelo carinho Pela audiência Até o próximo Arte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau